Diz aqui o Rio de Janeiro dos Céures. Diz aqui o Rio de Janeiro dos Céures Diz aqui o Rio de Janeiro dos Céures Diz aqui o Rio de Janeiro dos Céures Se reina, se reina, se reina vamos ser reina Luminada, Luminada, Luminada que virem, Que vem, que vem, que vem da doce, Luminada, Luminada, Luminada que virem, Amém. 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 Amém.